Dona mocinha fica perplexa com revelação de Stephanie. Depois que descobriu um dos maiores segredos de Dona mocinha, Stephanie não deixou mais a senhora em paz, principalmente porque quer colocar as mãos no dinheiro dela. Tudo começou quando a pilantra viu que a avó de Armandinho guarda uma grande fortuna no portão de casa. Depois disso, ela até conseguiu armar um casamento com o rapaz e ficou grávida dele, já que se deu conta que essa seria uma maneira de segurar parte dessa grana. Porém, uma das maiores reclamações dela é sobre a demora da avó de seu marido para usar parte dessa grana. Depois de descobrir que eles são herdeiros de uma grande fortuna, a pilantra resolveu ir até a empresa e contar tudo para Rebeca, que fica em pânico com a notícia. Chegando em casa, a pilantra faz questão de avisar Dona mocinha e Armandinho que tomou tal decisão e agora todos sabem da verdade. Eu vou levar sim, muitos centavos. Afinal, eu sou esposa de um dos herdeiros, afirma ela dizendo que já sabe de tudo. E a Dona Rebeca também, eu fui até a fábrica e abri o jogo com ela, conta Stephanie.